Tem nada morrendo aí não, bora bora de bonsai, tranquilidade, como é que vocês estão? Já chega deixando o dedo dar um like aí e vamos de bonsai, bora bora, vou colocar um pouquinho longe, espera aí que eu vou pegar o microfone, melhorar o áudio para vocês, estamos juntos, rapidão, voltei, agora deu uma melhorada eu acho o áudio, vou pegar o microfone e hoje nós vai de pingo de ouro, mas você só faz bonsai de pingo de ouro, gente vou fazer bonsai das espécies aqui, no momento vamos dizer assim, vai aceitar o procedimento nós estamos no inverno e está desenvolvendo bem. Eu não tenho como pegar o humus agora que ele está todo sem folha, todo caducando e meter movimento, meter trem nas espécies, tem que chegar devagar em cada espécie, ainda mais eu que estou aprendendo, essa arte. gente, eu não sei se deu para vocês verem aqui, eu mudei o projeto desse pingo de ouro, esse aqui é o irmão desse aqui ó, desse aqui que é o mudezinho, mas vai estar fazendo um literati desse pingo de ouro, eu sou fã do estilo literati, gosto muito, mas vai estar fazendo um literati aqui, eu já estou com a visão dele aqui, do jeito que eu quero, vou trazer para perto para vocês verem, aqui ó, ele está com um shire aqui ó, ele está e a copa dele vai ser uma copa aqui e a copa descida aqui, esse aqui para cima vai sair tudo, infelizmente tem que ser assim, eu puxei aqui, eu aramei esses galhos aqui ó, aramei, fiz um tracionamento aqui ó, puxando para baixo aqui, e pelo visto aqui não vai parar no lugar, não vai deixar mais um trânsito, ou vai fazer outro, e aqui para cima não vai deixar só as madeiras mais forte, não vai fazer um gin, fazer gin e madeira morta para cima, então bora lá, agora aqui é só poda, quando o cate bola corta madeira e aramei, tudo misturar, olha aqui, quero os galhos que eu tinha dado movimento, ó, já está aramado, está com saúde, ouvir gol, durante a réplica, eu gosto muito dessa espécie, agora eu tenho que ver o que que vai fazer, que eu vou fazer, Felipe aí, vou fazendo assim ó, tá, show, vou deixar nada, ah Leandro, você matou a planta, ficou feio demais, o ministro pode até ficar feio gente, mas ele está criando um nebarizinho aqui, na verdade ele até tem, o nebari, e o do bacon, aqui ó, tem torta de mamão, não acho que esse saquinho de organza aqui ó, olha como é que está aqui ó, olha aqui ó, olha como é que está aqui ó, olha aqui, Vai dar Uma copa aqui E outra copa descida aqui Agora vou tirar as folhas Que estão Para dentro da curva Não serve para o projeto Folha auxiliar Bruto aqui Esse brotinho aqui vai sair Para passar a mão Essa era a maçã de cima Vai sair Eu tinha mudado o projeto dele de noite Aí não deu nem para Para gravar Ancorar de tudo Tudo como é que fala Tudo feio aqui Mas é o que eu dei conta Eu não vou me apavorar Me preocupar com isso Primeiramente eu quero que ela faz A função dela Sabe? Duramente eu preocupo com estética Só de eu estar falando Eu já estou me preocupando com estética Eu estou reconhecendo Que a armação não está legal Então Por aí a gente já vê Como é que a gente anda Eu não vou tirar ele Então ele está na curva Está mais Ele vai Você é A verdade é que vocês não estão gostando desse toco aqui Vou ficar dois jeans em cima do outro O que vocês acham? Vou deixar esse jeans em cocei Se tira eu deixo Não vou me encher meu não Aqui ó Já tem esse aqui ó Já tem esse aqui ó Agora Se não é que fizer outro em cima Será que vai ficar bacana? Já pode fazer isso aqui também Viu gente? Pode tombar o bonsai Pode colocar o tombado É tombado como é bonito Não estou? Ele reto Ele tombado Dá mais movimento aqui né O tal de inclinar o vaso é Tem que observar isso mesmo Quando eu falo tem gente Eu falo para mim Tá bom? Não estou Generalizando não Mas a ideia é vou aqui Dar uma tombada no vaso Estou vendo ele aí ó Só de dar uma limpada nele Já dá para ver um O futuro né O futuro literático É a copa dele Vou reduzir ela aqui Esperar ele encher mais Vai ter uma copinha aqui E outra copinha aqui Só deve ficar assim Já está delicado demais Vou abrir o share dele aqui Tirar essa coragem Essa planta é uma planta muito resistente Ó ficou quietinho no lugar Pode puxar ele mais na próxima Bingo de ouro gente É uma planta muito resistente Lógico que já vai descer Lógico que já vai descer Isso aqui Gente, a gente vai descer Será que a gente vai descer 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 Tá bom Depois vai descer E faz um suco, um veio, que é a madeira morta, vou fazer com a etapa, porque se tem madeira morta, não é brincadeira não. E faz um suco, um veio, que é a madeira morta, não é brincadeira não. Na planta, tem um caroço bem no meio do palminho aqui. Já gosto de raspar bem o cantinho aqui da onde faz um chai. Eu não tinha como fazê-lo aspirar, descendo e rodando, porque como aqui já é um veio morto, então a tendência é que aqui segue o veio vivo da planta, que é o que a gente acabou de ficar matando no caso. Se eu viro aqui, eu posso cortar a circulação de seiva que sobe atrás dela aqui, que leva energia para esse espatamaço. se eu cortar fazendo curva aqui, eu posso cortar a seiva traseira dela. Na verdade, a seiva que sobe para ela é a seiva lateral aqui, que passa por aqui. Nesse pedaço aqui é duas madeiras mortas, aqui é duas madeiras mortas, meu dedão e aqui. ela vem aqui e daqui ela sobe para cá. O procedimento vai ser só esse, simples, com cautela, sem afavoramento e vou aproveitar esse estilete aqui para dar um efeito ali na piratã. Vocês vão acompanhar todos os procedimentos que vão ser feitos nas plantas. aqui mesmo. Se vocês não vê alguma planta, alguma coisa assim, gente, é porque graças a Deus está abençoando, tá? Vira e mexe, a gente está vendendo algum. Então, faz parte. mais as plantas da série, os pitóficos do pé com o monstro, que as plantas da série. Naturalmente, eu vou escolher só as três para dar continuidade, porque é muito pronta. É igual a seriça, o ligostrinho também. Agora vai dar outra puxada aqui, ó. Só não posso perder esse galho, porque ele é o importante. Tem um espaço bom aqui. Vídeo simples, definindo uma linha de tronco. com o Iperat, né? Vai ficar show de bola, hein? E depois vai colocar uma tombadinha assim, ó. Abrimos aqui o chari dele aqui. O tracionamento aqui eu puxei do arame. Joguei aqui, deixei uma enroladinha e pronto. Nada demais. E aqui como é que ficou forçado, ó. Agora ele tá no limite. Vou deixar aqui até ele pegar formato. Ficar quieto no lugar que a gente deseja, né? Vou voltar com adubo. E o vídeo tá aí. Vídeo simples. E vocês vão falar, gente. Se nós deixa esse gin, ou se nós corta, ou se nós estirar ele. Parece que vai ficar até mil, ó. Não vai? Com ele. Aqui, ó. Mas tá bom, vocês decidem aí. E futuramente nós termina de fazer o projetinho Com essa planta O bonsai é passo a passo e paciência Entendeu? Gente, tamo junto, valeu E deixa o dedão no like Capricha aí, ó Sei que não é inscrito, se inscreva Tá? Vai ter muito conteúdo aí De crescimento pra nós, pra vocês Pra mim primeiramente, né? Eu quero fazer um bonsai assim bacana Estou no caminho Fico com vocês Pra fazer mais fácil ainda Tamo junto, valeu Fico com preta na minha cara Tamo junto, ó Valeu, brigadu E aí E aí E aí E aí E aí E aí